Não é nossa culpa Nascemos já com uma benção Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? E cadê a esmola Que nós damos sem perceber Que aquele abençoado Poderia ter sido você Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? Até quando esperar A plebe ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Posso? Posso vigiar teu carro Te pedir trocados Graças a seus sapatos Com tanta riqueza por aí Se não é desculpa Se não é nossa culpa Nascemos já com uma benção Mas isso não é desculpa Se não é desculpa Pela má distribuição Com tanta riqueza por aí Com tanta riqueza por aí Com tanta riqueza por aí Até quando esperar? Até a plebe ajoelhar Esperando a ajuda do Divino Deus Com tanta riqueza por aí